Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo, gente! Gente, chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. O Grêmio que teve um pedido seu atendido pela CBF. Surpreendentemente, a CBF acaba atendendo um pedido do Grêmio. O Grêmio também tem interesse de um clube árabe por um jogador seu. Além do Gustavo Nunes, um outro jogador do Grêmio desperta interesse dos árabes que estão com dinheiro, estão com bala na agulha para levar esse jogador para lá. Mas vamos começar falando da CBF. A CBF atendeu um pedido do Grêmio. O Grêmio, depois da partida contra o Corinthians, depois daquela arbitragem desastrosa contra o Corinthians, fez um pedido formal da CBF pedindo um árbitro de categoria, um árbitro com mais experiência, um árbitro com mais pulso, que não cedesse às pressões do Corinthians, da torcida corintiana, lá na Arena Itaquera. E foi atendido. A CBF hoje divulgou o nome do Marcelo de Lima Henrique para ser o árbitro de Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil. Partida de ida pela Copa do Brasil. Marcelo de Lima Henrique já é o árbitro mais tarimbado, um árbitro experimentado, é dos principais árbitros do quadro da CBF e vai apitar esse jogo entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians fez já pressão depois da partida, já foi a CBF para se precaver das... Foi na CBF para se vacinar, para não deixar o Grêmio reclamar sozinho, para não deixar o Grêmio ficar falando sozinho sobre aquela arbitragem vergonhosa da última partida, o que não é surpresa nenhuma, já que quase todo ano a gente é assaltado lá na Arena Itaquera, né? É uma vez por ano a gente sofre um assalto lá na Arena Itaquera, mas o Corinthians acha que está tudo tranquilo. Eles, com a cara de pau que Deus lhe deu, foram a CBF também reclamar da... Reclamar de quê, carapalho? Do que que eles estão reclamando? Do que que eles estão reclamando? Assim como ontem o seu vejete, também saiu brabinho do campo dizendo que o Grêmio chorou a semana inteira, que o Grêmio, ele não pôde jogar porque o Grêmio chorou a semana inteira sobre a arbitragem, que o árbitro beneficiou o Grêmio porque o Grêmio ficou a semana inteira chorando por causa da arbitragem contra o Corinthians. Engraçado que o mesmo vejete, quando o Vasco foi beneficiado lá na partida do primeiro turno, naquele pênalti que não foi dado para o Grêmio, aí ele não falou nada. Aí pode jogar, aí está tranquilo. Ah, só um pouquinho, vamos baixar a bola. É muita conversinha, fiada. É muita conversa, fiada. O Grêmio tem que ficar esperto porque estão se juntando para querer prejudicar o Grêmio. Estão se juntando para querer prejudicar o Grêmio. O Grêmio tem que ficar esperto, o presidente Guerra tem que ser proativo, o Antônio Brum, o presidente Guerra, o Vivian, eles têm que estar ativos, eles têm que estar presentes lá na CBF para não deixar o Grêmio ser prejudicado. Porque se puderem, se tiverem oportunidade, eles prejudicam o Grêmio. Em favor do Corinthians, é quase certo. Na dúvida, vai ser sempre pro Corinthians. Se o Grêmio não estiver lá vigiando, se o Grêmio não estiver lá em cima do lance, na dúvida, é pro Corinthians. A gente sabe como as coisas acontecem no futebol brasileiro. Mas vamos adiante. O Grêmio tem recebido muitas sondagens pelos seus jogadores, pelos seus jovens jogadores. A gente vem tratando da situação do Gustavo Nunes, que vem recebendo uma proposta atrás da outra. Já recebeu a proposta do Brentford, recebeu a proposta do Alcabzia, recebeu a proposta do Porto. E agora, além do Gustavo Nunes, um outro jogador do Grêmio recebe também uma proposta de transferência. Eu falo do Natan Fernandes. O Natan Fernandes recebeu uma sondagem de um clube do mundo árabe, que ainda o nome do clube é mantido em sigilo pelo Grêmio. Mas o Natan Fernandes recebeu uma proposta, uma sondagem, num clube árabe, pra jogar lá no clube árabe. Essa proposta foi feita diretamente pro staff do jogador. Não foi com o Grêmio. O staff do jogador é que levou até o Grêmio essa proposta. Mas o Natan Fernandes, ao que parece, já ressassou de primeira essa proposta. Ele não tem interesse em ir pro mundo árabe, ele não tem interesse em jogar no futebol árabe nesse momento. Ele acha que tem condições de jogar em centros maiores, em centros mais desenvolvidos do futebol mundial, numa liga maior do futebol mundial. e ele não quer ir pra Arábia Saudita, pro Catar, pra qualquer clube dessa parte do mundo. Então, nesse momento, essa proposta foi rechaçada pelo próprio Natan. Então, ele não quer atuar no mundo árabe, vai esperar que chegue uma proposta de algum clube europeu, de algum clube maior, pra jogar numa liga mais competitiva nessa fase da carreira dele. Mas deixa aí nos comentários o que tu pensa da arbitragem entre Grêmio e Corinthians? Tu tá confiante pra essa partida do Grêmio contra o Corinthians? E o Natan Fernandes, o Grêmio deve aceitar a proposta? O Grêmio deve vender o seu jogador? Sim ou não? Por enquanto era isso. A qualquer momento, a gente volta com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto